Nós conseguimos localizar aí uma festa esta noite, aqui para a saída de Inhumas, dentro do município de Goiânia, né? Onde tinha em torno de 400 pessoas nessa festa. Comandante, e aí? Essas pessoas estavam sem máscaras? Qual a atitude que foi tomada ali? A festa foi interrompida no momento que vocês chegaram? Bom, a festa foi interrompida assim que nós chegamos. Como era em uma chácara, várias pessoas correram, né? Se evadiram do local para dentro dos matos lá, estourando cerca, parecendo uma boiada. E não foi feita notificação de máscara devido à grande numeração de pessoas que se encontravam no local. Então, fica meio complicado, mas a festa foi finalizada e o dono da chácara foi autuado, porque não conseguimos localizar o organizador da festa. É, o pessoal correu, mas deve ter aí, Neiguinho, hoje com o peito todo rasgado, né? Cortando cerca de arame farpado no peito ali para tentar fugir da fiscalização. Se está fugindo é porque sabe que está errado, né, comandante? Sabe que está errado, não pode. Vamos reforçar para o pessoal de casa, esse tipo de festa ainda está proibido. Mas o que é permitido? Como é que está hoje a questão da flexibilização? Quantas pessoas, por exemplo, quero fazer um aniversário, eu posso convidar quantas pessoas? Eu posso alugar um salão? Tem que fazer em casa? Como é que está funcionando? O que está permitido hoje? Bom, Marcelo, você localar uma casa de eventos ali para fazer uma festa familiar, você pode ter no máximo 75 pessoas. E também não pode esquecer a questão do distanciamento, né, que é cobrado dentro do decreto. Tá aí. E com relação às distribuidoras, bares, restaurantes, porque o decreto ainda está em vigor, com algumas restrições de horários de funcionamento. Vocês estão fiscalizando isso também? Também. Ontem mesmo, a fiscalização autuou e interditou uma distribuidora ali na região do Recanto das Minas Gerais, onde havia bastante pessoas consumindo bebida alcoólica. A aglomeração bastante pesada lá, ela foi interditada. E quais são as regras, comandante, para as distribuidoras e também para bares e restaurantes? Bom, as distribuidoras, o funcionamento delas poderão ir até as 22 horas e os bares até as 23 horas. Tá certo, comandante. Muito obrigado, viu? Obrigado aí a toda a equipe da Guarda Civil Metropolitana fazendo um brilhante trabalho nesse momento em que a gente está baixando os números, mas a pandemia não acabou, minha gente. Ainda temos casos altos, mais de mil mortes por dia ainda no Brasil. É um número altíssimo. E, só para passar para o pessoal de casa, comandante, qual que é o número caso alguém queira denunciar, tenha informação de uma festa que está sendo programada para acontecer hoje? Porque sábado ainda deve ter muita festa por aí sendo programada, né? Ô, Marcelo, a Prefeitura de Goiânia, ela oferece três canais de denúncia, que é o aplicativo 24 horas da Prefeitura, o 161 da AMA e o 153 da Guarda Civil. Ressaltando aí, Marcelo, que esse trabalho aí, ele é bem desenvolvido aí, juntamente com os órgãos fiscalizadores da Prefeitura de Goiânia, juntamente com a Guarda Civil e o Corpo de Bombeiros. E ontem, nessa festa lá, nós tivemos também o apoio da Polícia Militar. Tchau, tchau.